O vereador André Regis participa do segundo seminário internacional de iluminação pública que acontece aqui no Recife. Na tribuna do plenário, o parlamentar destacou a importância do evento. É um grande encontro, várias personalidades internacionais, especialistas, inclusive gestores públicos na área de iluminação pública, estão hoje e amanhã na cidade do Recife discutindo o tema de extrema relevância, que é o tema da iluminação pública. Os vereadores Almir Fernando e Heriberto Rafael também repercutiram o seminário. Uma das medidas de segurança adotada pelo prefeito foi justamente buscar a melhor iluminação de certas áreas de risco, vereador. A gente viu isso através da implementação de luminárias de LED em alguns locais, trazendo maior visibilidade para certos locais, certas praças e inclusive muitos locais indicados pelos vereadores que conhecem as áreas de risco da cidade, de risco de assaltos e etc. Então a gente tem aqui dentro dos vereadores também essa participação nas indicações e creio que V. Exª pode contribuir muito indicando locais onde precisa melhorar essa iluminação na cidade do Recife. E a gente está vendo que é um tema que tem sido debatido o mundo todo. Então, muitas vezes não há necessidade de iluminar com muito vapor, com muita energia, porque muitas vezes prejudica até a população. Áreas que não têm necessidade, mas em algumas áreas a necessidade dessa ampliação é um tema importante que a gente tem cobrado.